Sou Paul Densmore da DC, Densmore Compass, trazendo mais um episódio DC sobre momentos marcantes e lições aprendidas. Eu estou aqui com Carlos Borges, nosso diretor técnico, que tem uma vasta experiência tanto na área de treinamento quanto em consultoria. Ele vai compartilhar com a gente o momento marcante da vida profissional dele. Seja bem-vindo, por favor, Carlos. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, você quando me perguntou isso, eu fiquei pensando no que falar. E aí eu acho que valia a pena contar uma experiência bem recente, que foi quando a gente resolveu atuar de uma maneira que a gente não atuava. Eu até estou chamando isso de outsourcing raiz. Porque o que significa isso? Na verdade, a gente resolveu oferecer para os clientes a gente tomar conta do assunto gerenciamento de projetos da empresa. Então, isso está sendo muito legal, porque isso permite com que a gente veja a coisa acontecer mesmo. A gente não só, não que não tenha também o mérito, não só desenvolve a metodologia e deixa lá e depois a gente vai embora. A gente está desenvolvendo metodologias, implantando, fazendo elas acontecerem no dia a dia, resolvendo problemas. E esse assunto, a princípio, agora é a responsabilidade nossa. A empresa nos confiou essa parte do gerenciamento de projetos e está sendo muito legal. Então, isso foi uma experiência muito bacana que eu acho que vale a pena dividir com o pessoal. Excelente. Então, quer dizer, é um conceito diferente do conceito do body shop, que é só colocar pessoas de alocação para assumir a responsabilidade e fazer com que qualquer coisa aconteça. Exato. Agora, em termos de lições aprendidas, então isso foi um momento que marcou aqui para você. O que você poderia compartilhar com o pessoal que nos acompanha em relação a lições aprendidas? Então, qual foi a grande lição aprendida da operação desse modelo? Foi que realmente a gente precisa repensar o que a gente faz já, mas talvez não dá intensidade do que a gente chama de operação assistida. Quando, por exemplo, não for esse modelo, for um modelo de consultoria, é que talvez esse período de fazer a coisa acontecer, que às vezes é muito curto e às vezes até alguns clientes nem dão tanta importância para isso, hoje eu percebi o valor dessa continuidade, porque você criar uma série de padrões, que é a metodologia de gerenciamento de projetos e de portfólio também, é valiosíssimo. Você cria lá os padrões, ainda mais agora que nós estamos trabalhando de forma integrada, já direto no sistema, que é o Projeto Online, um sistema integrado de gestão de projetos, isso aí é outro ganho também, a pessoa cria o projeto e a partir daí já dispara todos os padrões automaticamente, isso vale muito. Mas, se a gente estruturar e passar a bola e se mandar e for embora, infelizmente a chance disso não continuar é grande. Eu acho que essa foi uma grande lição aprendida desse modelo que a gente está atuando agora. Muito interessante, exatamente, como é importante que se produz um resultado, e temos verificado no passado, às vezes o cliente nos pede para fazer um trabalho de consultoria, de preparação de metodologia e tal, e se não houver uma continuidade em relação a isso, se perde o próprio cliente, acaba tendo a sensação, poxa, eu fiz esse trabalho, mas então não aconteceu, e para os consultores também, isso é frustrante também, porque nós queremos criar valor, a gente quer que a coisa aconteça. É isso aí. Gordes, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar, e para vocês que nos assistem, até o próximo episódio DC.